Som, teste, som, teste. Vamos lá. Bom, quem estiver me ouvindo aí, responde para mim se está me ouvindo de fato. Vamos começar a live 80, como pagar mais barato para o cliente. Então hoje eu vou ensinar a vocês estrategicamente o que pensar para pagar mais barato para o cliente. Então se você está me ouvindo aí, dá um oi para mim, me dá uma ótima tarde aqui no chat para eu saber que você está me ouvindo. Se você não estiver me ouvindo, não estiver ouvindo aqui eu falar, me fala aí também no chat porque eu preciso saber para poder ativar o som para vocês, tá? Bom, vocês vão estar vendo essa live aqui. Na verdade é uma live gravada porque eu não falo com as lives de vocês toda quarta-feira. Excepcionalmente hoje eu vou estar, eu estou, aliás, não é que eu vou estar, eu estou de férias. Estou gravando um pouco antes aqui, não sei se dá para ver lá. Estou em Cancun nesse momento, mas a live não para. As aulas não param. Live 80 é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez entregando um conteúdo de valor, entregando um conteúdo muito bem produzido, pensado. Estou aqui pensando já há um tempo. Até minha esposa falou, nossa, não começou ainda, porque eu fico preparando a aula antes para vocês para chegar na hora aqui e entregar o melhor conteúdo possível. Então eu não sento aqui e saio falando um monte de achismo. Eu pesquiso, eu vou na plataforma, busco dados, enfim. É isso. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Reis, sou fundador da plataforma QueroMeuAP. Aqui embaixo tem um link, se você quiser saber, QueroMeuAP.com.br. É uma plataforma para aumento de escala de vendas de corretores de imóveis, construtoras e imobiliárias. Nosso objetivo é fazer vocês aprenderem a virarem corretores digitais, captarem clientes, fazer um atendimento e converter em venda. Esse é o objetivo da plataforma QueroMeuAP. Bom, bora para o conteúdo? Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Espero que esteja aparecendo certinho aí. Vamos lá. Bom, está aqui o conteúdo nosso de hoje. Deixa eu fechar ele aqui e dar os recados iniciais. Primeiro recado aqui, pessoal. Assinem o canal do YouTube. São mais de 150 horas de conteúdo para você, corretor de imóveis. Tudo gratuito. Aqui tem estudos de casos, sacadas de toda sexta. Toda sexta eu posto uma sacada de uma pergunta que o corretor faz para mim. Eu transformo isso em um tema, em um conteúdo e trago aqui para vocês. Toda quarta-feira tem conteúdo de lives como essa aqui, aulas. Aulas que podem durar até uma hora, uma hora e meia, dependendo do dia, do tempo, do conteúdo que a gente vai passar. Ou seja, é o maior canal de conteúdo imobiliário do Brasil. Clique, se inscreva aqui no botãozinho embaixo. É gratuito. Ative as notificações, que é o sininho do lado, tá? Eu vou construir ao longo dessa aula aqui um PDF. E vocês vão querer esse PDF como em toda aula. Para pegar esse PDF, vocês vão ter que ir lá no Instagram. Aqui no Instagram. Arroba, underline, que é o meu AP. Que está selecionado. Vocês vão achar a foto oficial dessa live de hoje aqui. Comentar nela. E aí eu vou passar o conteúdo. Vocês vão pedir via direct o conteúdo, o PDF. E eu passo para você, tá bom? Por que tem que ser assim? Porque só vai lá quem está realmente afim. Quem viu a aula. Eu não saio entregando o PDF à toa, tá bom? Mas é para todo mundo que fizer isso, vai receber o PDF. Não importa quantas pessoas são. Dê um like nesse vídeo aí e vamos embora começar o conteúdo, tá bom? Dá um like aí para eu saber que você está dentro aqui da aula. Beleza? Conteúdo. Vamos embora, pessoal. Então é o seguinte. Eu vejo muita gente falando, Diego, eu quero pagar mais barato no meu cliente. Como que eu faço para pagar mais barato? E eu já falei diversas vezes que na minha plataforma eu consegui enxergar. Opa. Eu fiquei errado. Deixa eu entrar aqui na plataforma só para mostrar um dado para vocês rápido. Então eu entrei aqui na plataforma. Eu vou aqui na parte de leads. Queria mostrar um. Aqui eu consigo ver em quanto tempo foi feito o primeiro atendimento. Vou colocar mais que 16 horas aqui, porque isso aqui é só para exemplificar, tá? Então aqui, às vezes, o corretor chega lá no suporte da empresa, do Quero Meu AP, da minha empresa, e fala o seguinte. O suporte, eu não estou tendo resultado, eu não estou vendendo. O meu lead está muito caro e não sei o quê. E aí o meu suporte vai fazer uma análise lá na plataforma do cara. Claro, então entrou lá o corretor João, a gente vai saber por que o João não está tendo resultado, está pagando caro no lead, o que está acontecendo, é a campanha. E aí você vai ver, aqui tem o TA. Está vendo esse TA? É o tempo do primeiro atendimento. É desde quando o cliente viu o seu anúncio aí, ou o anúncio desse corretor. Ele clicou e se inscreveu. Então, esse TA aqui, ele é muito importante. Eu vou pegar esse aqui de baixo, só para vocês terem uma ideia. Ele demorou aqui para atender a Pathy Silva, que é a cliente, tá? 195 horas e 2 minutos para fazer o primeiro atendimento. Primeiro atendimento. Tá bom, peguei uma média alta aqui de atendimento. Vamos pegar 16 horas para ver? Vê se tem. Ih, nem tem. 12. Ah, tem um. Então, aqui, o Marinaldo Martins é um cliente de médio padrão e tal. Ele demorou 9 horas e 56 minutos para receber o primeiro atendimento. Você entende a gravidade disso aqui, corretor? A gravidade da demora, a gravidade do tempo para atender um cliente é muita coisa, é muita coisa. Então, se você pegar isso aqui e transformar em horas úteis, horas comerciais, vamos colocar assim, às vezes o corretor não demorou para atender, porque olha aqui, 22 horas e 15 minutos foi o horário que chegou o cliente. Então, ele atendeu 9 horas depois, então ele atendeu no primeiro horário no outro dia. Então, foi bom, na verdade, essas 9 horas e 56 minutos, tá? Então, sempre tem que analisar o quê? A hora de chegada do cliente e o tempo do primeiro atendimento. Mas, voltando aqui ao tema da nossa live, que eu vou dar um print aqui nisso aqui, vou colocar lá no material de vocês e vou grifar isso aqui, ó. Ah, Diego, mas eu não tenho a plataforma que era o meu AP ainda. Tá, mas você tem que ter aí os seus... Se você quer ter mais resultados com os seus clientes, se você ainda não tem a plataforma que era o meu AP, não tem problema. O que você tem que analisar? Você tem que analisar o seguinte, cara, quanto mais rápido você atende o cliente, mais sucesso você vai ter com ele. Ih, tô na live 79. Aí. Então, vamos lá, vamos no atendimento. Preço versus resultados, né? Então, eu tirei um print lá, vou puxar aquele print pra cá, pro PDF de vocês, que depois é só pedir no meu Instagram lá, comentar na live oficial de hoje. Ah, gente, ó, já tá aqui no PDF de vocês, tá? No material que eu tô preparando aqui na aula. Então, o que que vocês têm que analisar? Preço versus resultado. Porque é o seguinte, vou escrever aqui pra ficar bem claro. Mais vale você ter um lead que custa, exemplo, 15 reais, que isso é muito caro pra maioria dos corretores, do que ter um lead... 15 reais, do que ter um lead... Aliás, mais vale você ter um lead de 15 reais que você consiga atender rapidamente e efetivar vendas, tá? Do que ter leads a um real, por exemplo, e demorar para atender e não efetivar vendas. Então, quando você tiver o preço do seu lead lá pré-definido, não fica muito pilhado. Ah, tá caro, tá barato. Você tem que começar a analisar o seguinte. Se eu tive um lead de 15 reais, eu gastei 15 reais pra trazer esse cliente, e esse cliente me deu uma comissão lá, sei lá, de 4 mil reais. Tô dando um exemplo aqui bem aleatório. Se for um médio padrão, talvez, um imóvel aí econômico vai te dar uma média aí de 2 a 4 mil reais de comissão. Se eu paguei 15 reais do lead, se eu for ver por preço de lead, ele é caro. Mas se eu for colocar 15 reais versus 4 mil de comissão, é barato. Mas aí, Diego, eu não capto só um lead por mês, então eu gasto mais, mas tá bom. Então, se você capta lá 100 leads no mês versus 15 reais, você vai gastar... Pra não fazer besteira aqui... 1.500 reais, é isso mesmo? 1.500 reais, tá? Eu sabia, mas não tem perigo de eu errar ao vivo aqui no... Deixa eu dar uma grifada disso. Você vai gastar 1.500 reais, beleza. Cara, pensa o seguinte. Se eu gastei 1.500 reais e voltou 4 mil de comissão, voltou mais do que o dobro. É muito ainda? É. Mas só que o seguinte, eu captei 100 leads, então eu não vou fazer uma venda só. Eu posso fazer duas, três. Então, vamos dar um exemplo que dá uma hipótese muito ruim aqui. Eu fiz duas vendas, vai. 100 leads, 1.500 reais. Aí eu vou colocar aqui, ó. Comissão de 2K igual... 8 mil reais. 100 leads é pra fazer pelo menos duas vendas. Então, que em média um corretor capta 50 para fazer uma venda, um pelo outro, vamos dizer assim. Tem alguns que captam até mais de 100 para fazer umas vendas, uma venda. Tem alguns que captam 30, mas um pelo outro, 50 leads consegue fazer uma venda. Então, se eu recebi 8 mil reais aqui e gastei 1.500, Ah, Diego, é muito dinheiro para um corretor gastar e tal. Tudo bem. Mas qual o outro investimento de mercado que você coloca 1.500 reais e retorna 8 mil reais? Não é pouco. Não é pouco. E se você... Aqui é o seguinte. Qual que é o grande lance aqui? Eu vendi para 90... Eu vendi aqui para 2 leads dos 100 que eu captei. E eu tenho 98 para trabalhar ainda. O que vai baratear esse preço do meu lead? Porque eu já estou colocando um preço muito alto de exemplo aqui. Dificilmente você vai conseguir pagar 15 reais no lead, tá? Porque é bem difícil mesmo. Então, o que eu quero exemplificar para você nessa aula? Você não vai pagar 15 reais. Você vai diluir isso durante os meses. Porque no mês seguinte, você vai continuar trabalhando esses 98 leads, porque a maioria dos compradores, eles não... Você sabe disso muito bem, muito melhor do que eu até, que a maioria das pessoas que entram nesse mês, elas não necessariamente compram esse mês. Então, você sabe disso do que eu estou falando. Então, preço de lead, não fica muito vidrado nisso, porque senão você não se concentra no que tem que fazer, que é o quê? Fazer o tempo do primeiro atendimento. Rápido, tá? Porque você está preso lá no preço da campanha. Diego, mas eu não quero pagar 15 reais no cliente. Cada cliente vai captar. Calma, beleza. Eu concordo com você. Nem eu quero que você pague 15 reais em cada cliente. Só que eu vou passar o restante agora, o que você tem que fazer para não pagar 15 reais. Esse é um exemplo que pode acontecer que na sua região, no seu público, você não consiga pagar menos que 15 reais. Ou 10 reais, ou 8 reais, ou 30 reais. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que saber o quanto está voltando no final do mês, e o quanto que você ainda tem de carteira para trabalhar nos meses subsequentes. Porque se eu vendi dois produtos aqui no meu mês de captação, que deu 8 mil reais, eu tenho tranquilamente aqui mais 8 mil reais de comissão. ou seja, o meu investimento de 1.500 aqui em cima, vou colocar a seta, ele não é um investimento de 1.500 para um mês. Tudo bem que no mês seguinte você faz também o investimento de 1.500. Só que isso vai virando, vai retroalimentando a sua carteira. E aí eu vou pegar aqui para ajudar vocês nisso. Isso vai retroalimentando o seu funil de vendas aqui. E sempre vai entrando clientes e sempre você vai fazer venda. Por quê? Porque você não pode parar de captar, você não pode parar de investir os 1.500 todo mês, ou 300, ou 400, ou 200 reais, ou 100 reais, o que você puder investir, tá? Isso aqui é um mero exemplo. Mas você só vai passar a vender mais em todos os meses quando você não encanar tanto no preço do lead. Você tem que encanar na qualidade do seu atendimento e na qualidade da recepção da pessoa que está do outro lado. Agora, se você começar a captar um monte de lead de 15 reais, 10 reais, 8 reais, ou até 2 reais, não importa, e essa pessoa não tiver interesse, aí você precisa mexer na campanha. Aí é problema de campanha. Aí a gente vai descer um pouco aqui para falar sobre isso, tá? Então essa primeira parte é muito importante para você que quer vender mais todos os meses, pagar mais barato por cliente. Isso é importante. Então sempre saiba o retorno do seu investimento, tá? Isso aqui não é verdade. Um pouco aqui, ó. Vamos lá. Retorno de investimento. Aqui, ó. Sempre saiba disso, tá? Beleza? Vamos lá. Aí a gente tem três tipos de imóveis aqui no mercado para poder facilitar a nossa aula aqui. Eu poderia pegar, falar de alto padrão, depois de loteamento médio-alto econômico, aluguel, mas no geral, no geral, um pelo outro, nós temos três tipos de produto. O econômico, o médio e o alto, tá? E a gente vai começar pelo econômico aqui. Uma coisa que é muito importante é uma sacada, que quem passou essa sacada para mim foi meu sócio, o Antoine. E ele mandou um áudio hoje falando sobre isso, que ele fez testes sobre isso. Eu vou até colocar aqui, ó. um botãozinho de alerta para vocês sobre esse botão. Ele pediu para eu falar para vocês sobre esse botão de expansão dentro do gerenciador de anúncios. E eu não vou colocar. Eu vou colocar até um print aqui para vocês entenderem onde fica. Já estou aqui no gerenciador. Vocês estão vendo e tal. Quando vocês descem aqui, eu estou aqui na parte de segmentação, tá? Lembra que a gente coloca aqui, ó. Coloquei a viajante de frequência internacionais, apartamento, áudio, condomínio fechado, imóvel de luxo, para achar clientes alto padrão, tá? Aqui é só um exemplo. E aí aqui embaixo tem esse botãozinho aqui, ó. Expansão de direcionamento detalhado. Para que serve isso aqui? Vamos dar um exemplo que você tem uma verba lá de R$10,00 por dia, tá? E aqui o meu público está dando, sei lá, um exemplo, né? 10 milhões de pessoas. Aí eu clico aqui, ele dobra, ele vai dobrar o meu público. Está faltando funcionar a minha internet aqui, pessoal. Calma aí que eu estou longe de casa. Salvando, espera aí. Bom, está carregando, está carregando, está carregando. Está carregando. Mas qual que é o objetivo desse botão aqui, enquanto ele carrega ali eu já volto? Esse botão, ele tem o objetivo de expandir o seu público. O que acontece? Ele vai funcionar muito para imóvel econômico, que é o que eu estou começando aqui agora. Daqui a pouco eu vou para médio, daqui a pouco eu vou para alto, tá? Eventualmente, ele vai servir mais para econômico, mas você pode também testar em médio. Então, ele vai pegar assim, se você tem R$10,00 por dia, ele vai dividir esse R$10,00 em dois. R$5,00, R$5,00. Ele vai pegar R$5,00 e vai colocar no seu público que você selecionou certinho e vai alcançar ele, que é o público que a gente colocou ali, tá? Então, é exatamente o público que você tem aí. Vamos dar um exemplo para o seu imóvel econômico. Então, você colocou lá MRV, pessoas que pesquisam na OLX, no Zap Imóveis, no Viva Real, nos Marketplace, pessoas que estão interessadas em casamento de 25 a 38 anos. Enfim, colocou o seu público lá, 10 segmentações. Então, R$5,00 vai para esse público para captar ele. Então, o algoritmo vai distribuir lá R$5,00. E R$5,00, o algoritmo do Facebook vai distribuir para pessoas semelhantes e parecidas com os mesmos gostos que essas. Mas ele vai procurar outras pessoas diferentes para aumentar o alcance, tá? O objetivo disso é aumentar o alcance. Então, vamos lá. Na hora que você vem aqui nesse botãozinho, se ele funcionar agora... Só para eu exemplificar. Vai ser muito bom. Vamos lá. E aí, na hora que você clica nesse botãozinho, você vai expandir o seu anúncio. Quando eu falo expandir o anúncio, é o seguinte. Ele vai pegar esse outro R$5,00 e vai aumentar o alcance do seu público. Quando ele aumentar o alcance do seu público, ele vai trazer para você mais pessoas. Então, ele vai dobrar. Por exemplo, se você tinha 10 mil pessoas lá, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, ele vai para 100 mil pessoas. Ou seja, ele vai aumentar. Então, essas outras 5 mil pessoas que ele vai trazer para você, ele vai trazer... Mas ele vai fazer para você o seguinte. Ah, vamos colocar essas outras pessoas aqui separadas. Ele não vai buscar as mesmas pessoas. Isso é bem importante, tá? Então... Não está carregando aqui. Não está carregando. Então, essas pessoas vão... Na hora que o Facebook vê lá, ele vai falar assim, opa, eu tenho mais essas pessoas aqui para eu poder mostrar também os anúncios aqui do Diego. Então, eu vou pegar os anúncios do Residencial Laranjeiras aqui para mais 10 mil pessoas, para mais 5 mil pessoas. Então, você aumenta o alcance do seu público. Literalmente, você vai pagar mais barato, mais barato, para você poder colocar isso lá dentro do seu anúncio. E logo, e logo, você consegue fazer isso, tá? Deixa eu colocar esse botão de expansão aqui. que ele está sumido. Se ele sum... A internet está muito lenta aqui, gente, no meu hotel. Se eu não conseguir colocar ele, eu vou tirar um print aqui depois que eu desligar a live. E aí, eu deixo no PDF de vocês com seta, tudo bonitinho, tá bom? Prometo. As exclusões estão certas. Aqui, achei. Então, aqui agora é o seguinte. Na hora que a gente colocar esse botãozinho expansão aqui, deixa eu compartilhar. para vocês me acompanharem aqui. Então, tá. Então, na hora que eu... Onde que vocês acham isso aqui? É dentro do... Aqui é embaixo da parte de segmentação aqui, tá, gente? Direcionamento detalhado e tal. Aqui no finalzinho tem um botãozinho de expansão, tá? Então, na hora que clicar aqui, olha lá. Olha o meu público aqui do lado, mudando. Eu vou deixar esse print para vocês. Olha lá. Dobrou o tamanho do meu público. Ó, vou tirar. Olha aqui do ladinho, ó. Vou clicar. Ele aumenta, tá? Então, mas você tem que ir acompanhando, tá? A qualidade dos clientes que estão chegando, tá? E direcionando isso. Então, vou deixar isso aqui para vocês, ó. Está tudo selecionado. Essa aqui é a sacada de ouro, hein, pessoal? É a sacada de ouro para você que trabalha com imóvel econômico. Vou colocar uma setinha aqui, ó. Para você prestar atenção aqui, ó. No direcionamento de público. Porque ele tem que aumentar o público. Senão não faz muito sentido, tá? E eu vou colocar isso lá dentro do PDF de vocês também, já. Aqui, ó. Vai em 80. Ah, pessoal. Tem um recadinho para vocês. Verdade. Já passo. Coisa boa. Ó. Nossa, verdade. Pessoal, entrem nesse... Ó, vou entrar no Instagram aqui. Vou pegar só o link aqui. Eu não tenho... Prontinho aqui. Vou clicar aqui. Olha que legal, pessoal. Agora, no próximo... Agora, em janeiro, a gente vai fazer o nosso evento online. Corretor de Imóveis Digital Desafio 2021. É um evento onde eu vou formar você como corretor digital. Em sete dias você vai ter sua transformação 100%. É um desafio. Você vai ter experiência. Você vai navegar dentro da plataforma. É um jogo. É um game. Vai ter premiação. Vai ter um monte de coisa bacana. E é tudo gratuito. Então, é só vir aqui no site aqui. Que eu vou deixar o link para vocês dentro do material PDF aqui também. E você vem aqui. Tem tudo aqui. A programação. Do dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tem aqui. É só colocar o e-mail, se inscrever. Seguir aqui. Os passos. Então, tudo gratuito. Vou deixar o link para vocês também no material PDF. Vou deixar aqui também. Está lá nos recados. Lá em cima. Desafio. Olha lá. Está aqui o link também. Está, pessoal? Então, entra lá depois. Está aqui. Que bonitão que ficou no material de vocês. Bom, voltando aqui. Então, esse botãozinho de expansão já está aqui dentro. Então, o algoritmo vai dividir a sua verba em dois. Metade vai ser com o direcionamento que você passou. E a outra metade com o direcionamento que o algoritmo vai achar pessoas para vocês. Gente, o Facebook é a ferramenta de inteligência artificial mais importante do mundo. Mais inteligente. Mais sagaz. Mais esperta. Mais do que você quiser falar aí de adjetivo. Então, confie que esse botão de expansão para você de imóvel econômico com certeza vai dar bom. Já foi testado e aprovado por nós e pelos nossos corretores aqui da plataforma. Para quem está com imóvel de médio padrão, testa. Às vezes, vale testar. Médio ou alto, não. Médio ou alto, já não. Se for um médio padrão, vale testar. Um SBPE aí, tá? Outra coisa, pessoal. Eu vou passar para vocês aqui também um link. Vou deixar também um link que está dentro já do YouTube. está na descrição desse vídeo aqui e eu vou baixar junto com vocês o que é um PDF para vocês com modelos de anúncio. Eu vou falar agora sobre cores criativos, o quanto que isso é importante no anúncio de vocês, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho de paciência que aqui em Cancun a internet é dureza. Dureza. Pensei que entrei aqui no nosso canal do YouTube, entrei num vídeo qualquer aqui. Estou entrando num vídeo. Deixa eu ver se eu quero entrar no vídeo mesmo. Entrei num vídeo qualquer aqui nosso. Estou aqui numa descrição de qualquer vídeo aqui. Vou entrar aqui para baixar o modelo de anúncio. 32 modelos de anúncio. O que tem aqui? Eu quero baixar ao vivo com vocês, porque aí é só vir aqui e colocar o e-mail. Baixar agora mesmo. Vamos lá. Estou baixando um PDF com 32 modelos de anúncio para vocês, tá? Vou colocar alguns prints lá dentro, mas se você quiser o PDF completo, tem na descrição dessa aula aqui mesmo, tá? Não precisa ir nesse vídeo especificamente. Aqui eu explico um pouquinho e tal. Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado aqui, tá, pessoal? Por exemplo, quando você vai trabalhar com imóvel econômico, tome cuidado com as cores. As vezes eu vejo construtoras trabalhando com imóvel econômico com cores de imóvel de alto padrão. Então, o cara fala, mas é o conceito que tem que tomar cuidado, porque, cara, eu posso falar a verdade para você? As pessoas na internet, o cliente final está pouco se lixando para o conceito que alguém de uma agência de marketing ou alguém da Conchinchina gravou e fez e estudou. Cara, você tem que fazer, você, corretor, que está investindo o seu dinheiro, o seu tempo, estudando, aprendendo e montando anúncio e montando play, você tem que fazer o que dá certo para você, tá? Não fica muito preso a conceito de não sei de onde, então teste, tá? Teste é importante. Tá bom, se der para seguir o conceito que está vindo lá da construtora, do marketing da construtora ou da imobiliária, ok, mas se não der, meu amigo, testa, o dinheiro é seu, a página é sua, o Instagram é seu e vai para cima, tá? Então, basicamente aqui, por exemplo, vou trabalhar com imóveis econômicos, cores laranjas, azuis, ó, aqui já é um imóvel médio padrão, tá vendo? Deu para encaixar um azul, mas com preto junto ficou bonito, aqui é carnaval e tal, mas é imóvel econômico, ó, imóvel econômico, econômico, descer um pouquinho, ó lá, tá vendo? Os econômicos, cores mais vibrantes, mais alegres, ó, beleza, vamos chegar agora nos médios aqui, tá mais para baixo, que aqui tem médio, alto e médio e alto também. Olha lá, ó, foi para um loteamento, ó, deu para usar umas cores legais, chamativas, é um loteamento de médio padrão, mas rolou, olha lá, loteamento ainda, ó, olha que bonito, ó, loteamento de médio padrão, mas dá para fazer, dá para usar verde, dá para usar laranja, mas tem um jeito do layout ser feito, entendeu? É um layout mais clean, tá vendo, ó, branco, umas folhas, é uma coisa mais serena um pouco, ó, na praia, ó, olha lá, olha que bonito, eu adoro essa peça aqui, ó, médio padrão, ó, um bege, não muitas cores, tá vendo, ó, tem um azul aqui, mas é um azul um pouquinho mais escuro, tá vendo, tem um detalhe do ponto final aqui, ó, olha que detalhe bonito aqui, ó, são cores, detalhe, olha, valorizando a vista, você valoriza o produto, que já é o médio padrão, ó, médio padrão, é médio para alto isso aqui, ó, ó, 106 metros, ó, no bairro nobre, ó, olha aqui, ó, é o mesmo produto com um layout diferente. O que que tem de layout aqui? Nada, praticamente, tem uma caixinha azul aqui e uma caixinha bege aqui e o logotipo, cara, acabou, simples, a foto é bonita, né, a caixinha com a fonte é bonita, mas o jogo de cores está maravilhoso, bege com azul, olha isso, quem diria, bege com azul, isso tem que tomar cuidado, porque isso aqui é o médio padrão, então eu vou colocar isso aqui, ó, vou colocar um print do médio, vou colocar um print do econômico, ó, a dois do econômico, aquele ali ficou meio cinza junto e tal, caiu bem, mas vou colocar dois. E vamos ver se tem um do alto aqui, ó, o do alto, ó, ó, as cores, vamos pegar esse aqui, pra gente colocar lá, trabalhar as cores também. Importante também, gente, você trabalhar cores, porque se você colocar uma cor errada, você mata, tá, você mata o seu criativo. Então, quais são as cores que você vai trabalhar aqui pro econômico? Laranja, azul, que às vezes até lembra a caixa, é bom, azul, laranja, vermelho, amarelo, né, cores alegres. Pode usar alguma outra cor? Pode, não precisa seguir a risca isso aqui, o que você não pode fazer é achar que a cor não faz diferença, a cor faz diferença, tá? Tô colocando aqui pra vocês também, depois vocês baixam esses 32 modelos de anúncio que é grátis pra vocês também. Muito conteúdo grátis aqui. Beleza? Aí aqui, quando você vai pro médio padrão aqui, mesma coisa, gente. Você vai trabalhar público, né, isso em todos os anúncios, aliás, você tem que trabalhar público, que é isso aqui, gente, ó, público. Aqui dentro do gerenciador de anúncio, ó, tá vendo, ó, direcionamento detalhado, ó, ó, clientes, imóveis de luxo, Mercedes-Benz, Viva Real, condomínio fechado, áudio, apartamento, BMW, viagens internacionais frequentes. Então, tem que trabalhar isso aqui, direcionamento detalhado, print e vai lá pro PDF de vocês também, que eu tô preparando aqui. Que PDF, hein, gente? Pede lá pelo Instagram depois, come, acha a foto, vai lá, acha a foto com carinho, não sai pedindo, não, de maneira aleatória, que senão a minha equipe manda, hein? Então, você direciona a pública que trabalha público, trabalha foto de criativo, ou tem gente que trabalha só com foto, mas pode trabalhar a foto, ou o criativo, criativo é quando tem os banners, um banner mesmo, tem esses blocos aqui, já virou um criativo. Se for foto, é só a foto do imóvel, tem que ser uma foto bonita. Se tiver condição comercial, a condição comercial é bom. Gente, aqui também no econômico, condição comercial é muito bom também, tá? Principalmente parcela, tá? Parcela, ITBI, essas coisas tudo é bom, tá? O que mais você tiver de condição comercial aí? Vamos ver aqui no... Aqui também, trabalhar a condição comercial, se tiver alguma. Cores, cores mais sóbrias, né? Quais são as cores mais sóbrias? Preto, cinza, bege, tá? Isso serve tanto para o médio quanto para o alto. Testar o botão expansão, não necessariamente... É atenção. Testar, tá? Vou até pintar de laranja aqui. Testar, porque senão você pode vai lá... Ah, não, o Diego falou que o botão expansão para médio padrão dá certo. Pode ser que não, tá? Provavelmente tem... Ah, na verdade tem 50% de chance. Dá certo. No alto, no meio econômico tem pelo menos uns 85% de chance de dar certo, tá bom? E aqui na parte do alto padrão, mesma coisa. Público. Testar público. Idem acima. Foto criativo. Ó, vamos pegar a nossa foto aqui que a gente já pegou do PDF 32 modelos de anúncio e vamos puxar para cá. Ó, tá no material de vocês, hein? Esse material é de vocês. Cores. Então, podemos pegar as mesmas cores, ó. Preto, cinza, bege, né? Aí, eventualmente, algum jogo de cores. Quente e sóbria. Então, por exemplo, pega um laranja e preto, dá um negócio que dá um choque bonito, entendeu? De cores. E aqui, não usar botão expansão. Aqui, não usar, tá? Atenção. Para alto padrão, não rola. Esquece. Já foi testado e aprovado. Mais do que testado e aprovado, pessoal. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Como pagar mais barato para cliente. Repassando rapidamente aqui. Então, você ganhou uma grande sacada aqui da parte de atendimento. Quanto tempo para atender. Preço de lead versus retorno de investimento. Então, tenha paciência. Corretor digital, tem que ter paciência. Tem que saber calcular isso aqui. Não sair reclamando de preço de lead. Lembra que eu falei das comissões e que esses clientes vão perdurar na sua carteira. Então, isso é importante. Na parte econômica aqui, a gente falou de cores, né? Botamos aqui um exemplo de cores de imóvel. Colocou aqui o botão expansão, né? Que o objetivo desse botãozinho aqui, a expansão, é aumentar o seu público. Aumentou o dobro aqui, no caso. E o Facebook vai direcionar metade da sua verba para o algoritmo dele trabalhar automaticamente. Cores azul, laranja, vermelho, amarelo. Enfim, trabalhar condições comerciais, parcela e TBI. Na parte de médio padrão, trabalhar público. Aliás, em todos, você deve trabalhar público, segmentação de público. Fotos criativas, olha lá. Uma foto bem tirada, os boxes, as cores mais sobres. Condição comercial, eventualmente, no médio padrão, pode pegar também. Se tiver uma boa condição comercial, taxa ativa. A condição comercial aqui pode ser o quê? Carro de entrada, né? A melhor... Aceitamos... Seu imóvel como entrada, sabe? Alguma coisa assim. Às vezes tem uma parcela também boa, enfim. Aí você vai saber aí. Cores, mais sobras. Preto, cinza, bege. Então, aqui já muda um pouco o jogo. Pode fazer um jogo de cores também. Sobra e quente, olha. Aquele jogo de cores. Sobra e a quente. Testar o botão expansão. Testar esse botão. Vou colocar um alerta aqui para o povo não achar que... Pelo amor de Deus. Cuidado, hein, gente? E aqui na parte do alto padrão, coloquei aqui uma imagem também. Está vendo? Tem um boxezinho, as cores. Público, testar público. Cores, preto, cinza, bege. De jogo de cores e não usar o botão expansão de jeito nenhum, corretor. Por favor, não use esse botão expansão, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vou aqui voltar para as minhas férias. Já tirei a minha hora de trabalho aqui hoje. Devo estar chegando no Brasil. Eu acho que quando está passando essa aula aqui para vocês, eu vou estar em voo. Mas eu vou estar chegando no Brasil e tem bastante novidade agora para vocês. Se inscrevam na Semana Corretor de Imóveis Digital Desafio 2021. Está aqui também no material de PDF de vocês. Ó. Se inscrevam. Vai ser um evento incrível. Incrível, incrível, incrível. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Descubre o segredo dos corretores que conquistaram mais de 100 clientes qualificados por mês. Participe. Serão sete dias de muito aprendizado para iniciar 2021, transformando a sua carreira de corretor digital. Olha isso, ó. Aulas. São três aulas oficiais, um resumão, quatro lives para tirar dúvidas. É muita coisa, gente. Muita coisa. Não percam, tá? Então é só vir aqui, ó. Se inscrever. Vou colocar aqui o e-mail. Quero participar. Está inscrito. É tipo assim. É um segundo mesmo, tá? É isso aí, corretor. Estamos juntos. Um grande abraço. Feliz demais estar aqui com vocês mais uma vez. Como eu disse, a aula não fura. Esteja eu de férias ou não, aqui não fura nunca, tá bom? Estamos juntos. Um grande abraço. Live 80, hein? Que orgulho. Um abração. Até a próxima.